Música Eis aqui o rei dos copas! Música Abra os portões! Música Atexar! 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 Música Finalmente encontrei! Agora quem vai me deter? Música 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 Que lugar é esse? Música Se tocar nesse cogumelo você vai morrer! Opa! Foi mal! Esse aqui é de boa! Vamos lá, Mario! Reino dos cogumelos, lá vamos nós! Música 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 Música